Título do tema O bonde cortou Zoe, pegador do RPL. Esse título de tema, vai se desenrolar. Agora, bote fé. Segundo Delatos que chegou no FDB, o bonde chipou. Monitorou. E pegou um jovem conhecido como, Zoe. Zoe, por sua vez, era considerado o pitbull da caveira. Pois o mesmo, era o pegador do Manguinhos. E do Dick Pequeno. No melhor entendimento, Zoe era cabeça cara. E puxador do RPL. Quadrilha que atua há décadas com a caveira. Zoe, era responsável por puxar os cria do Manguinhos e do Dick Pequeno. Ambas localidades, situadas no bairro do Engenho Velho de Brotas. Além de ser um dos principais soldados da pista. Ele também, era o braço direito da alta cúpula da antiga caveira. Mas que o destino, que Zoe, fosse abatido nesse último sábado. Em uma suposta vingança do bonde do maluco. Pois, os cria do bonde, não esqueceu o que rolou com Trindade. Já sobre Zoe, no seu currículo atual, ele tinha participado do CPF de, William Trindade. E tudo indica, que Zoe, foi o principal puxador. E um dos responsáveis pelo CPF de Trindade. Trindade estaria dando bonde. E puxando a cúpula de Brotas e do Engenho Velho da Federação. E pra não ter mais dor de cabeça com Trindade. Os cria do RPL, armou um trem. Chiparou o Trindade. E pegaram o mesmo no bairro do Garcia. Mas o tempo passou, e meses depois, o bonde monitorou o Zoe. E pegou ele dando um grau no cabelo. Zoe, estaria boiando cortando o cabelo. Tudo pra passar esse final de semana alinhado. Mas ele foi chipado. E o bonde, foi de carro. Entrou na barbearia. E fez o que fez com o mesmo. Se você acompanha o FDB, e não perde nenhum vídeo. Certamente você lembra da matéria que o FDB fez. Onde na matéria, o FDB, delatou sobre, William Trindade. Puxador do bonde. Que foi abatido pelos cria que foram guiados por Zoe. Esse vídeo de Trindade, eu vou deixar no card pra vocês verem. Mas enfim. Depois daquele episódio, que envolveu Trindade do bonde. E o RPL. Onde os cria do Manguinhos, foram de Bacno Garcia. Pegando Trindade. E criando naquela altura, uma conflito que, certamente, não vai ter um suposto fim. Já que, nessa onda de tomar lá, da cá, muitos cria do RPL, que pulou pro bonde. Não vai dar paz pros cria do Manguinhos. E nem pros cria do Dick Pequeno. E pra não esquecer, Zoe, foi pego na localidade do Dick Pequeno. Dick Pequeno, é uma localidade, que tem atuação do RPL. Da antiga caveira. Tudo indica que os próximos dias. E nos próximos meses, o bagulho pode ficar de verdade no engenho velho de Brotas. Por um lado, tem o bonde do maluco. Que deu apoio aos cria do Vila Paraíso. E do Viver Melhor. E no fim, ganharam ambas localidades. Além dos cria do Manguinhos. Que pulou pro bonde. E estão espalhados nas favelas atuantes da organização. Já pelo lado do RPL, os cria que atuam nessa quadrilha, não são de bobeira. Então, o certo a se fazer, é aguardar os próximos episódios. Você entendeu esse material explicativo? Então, meta seu dedo no botão gostei. Só assim fica tudo pelo certo. Justo. E correto.